É pessoal, a crise econômica tem prejudicado até as ações beneficentes. O Banco de Alimentos de Porto Alegre, que depende de doações de empresas, está com os estoques muito baixos e precisa de ajuda. A organização presta auxílio para mais de 300 entidades assistenciais da capital. Esta instituição de ensino da Zona Norte da capital atende 250 crianças e adolescentes que fazem pelo menos uma refeição aqui. Aliás, essa é sempre a hora mais gostosa. Comer papai. Qual que tu mais gosta das comidinhas? Arroz e feijão. E toda alimentação da criançada depende de doações. O banco nos salva de situações, até porque tem crianças aqui que a única refeição que recebe durante o dia é a nossa refeição que a escola oferece. A entidade é uma das mais de 300 atendidas pelo Banco de Alimentos em Porto Alegre. São distribuídas todos os meses 250 toneladas de alimentos perecíveis e não perecíveis. O problema é que, nos últimos meses, as doações têm diminuído e os estoques estão caindo. A solidariedade ficou em segundo plano. Inclusive, aumentou a demanda, o número de desempregos, fez com que a necessidade se tornasse maior de arrecadação. Geralmente, até o dia 15 de cada mês, este depósito costuma estar lotado de mantimentos que serão distribuídos no mês seguinte. Hoje, a situação é essa. Praticamente metade dos compartimentos ainda vazia. Além das doações que podem ser feitas diretamente no banco, ações também estão sendo promovidas, como no próximo sábado. Nós já temos essa atividade já há muitos anos, o Sábado Solidário, em que as pessoas podem ligar, podem se inscreverem, podem doar uma hora, duas horas, três horas do seu tempo, frente a um supermercado da rede de todos os supermercados que nós temos aqui na capital. Quem quiser ajudar o Banco de Alimentos da capital pode entrar em contato pelo telefone 3026 8022. 3026, desculpa, 8020, 3026 8020, o código de área é 51, região metropolitana aqui da capital.